Pessoal, o jornalista aqui tá falando, sabe aquele caso que a gente acreditou do cara que se pendurava na porta do carro, que o motorista veio dar entrevista e tudo mais dizendo que era um assalto, lembra disso aqui? Pois é, a polícia do Rio de Janeiro foi investigar o jornalista falando aqui e era tudo armação deles mesmo, tanto do motorista, quanto dos passos que estavam filmando quanto do cara que estava pendurado, tudo armação não passou, olha, esse motorista não passou de uma armação e os jornalistas, todos os jornalistas, muitos jornalistas fizeram a notícia inclusive eu trouxe a notícia também e não passou de armação, era tudo armação tudo armação e a polícia do Rio de Janeiro foi investigar eu achei estranho, gente, quando ele veio dar entrevista que ele disse assim ah, eu tava fugindo por causa da minha família, daí o jornalista perguntou pra ele o ladrão foi preso? Não, não foi, que eu saiba não aí então eu já fiquei meio desconfiada, mas agora a polícia foi lá e investigou e era tudo fake news, tudo mentira armação deles pra ganhar visualidade